Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Ana Catarina vai fazer uma live com MCBL e está sendo bastante criticada pelos seus fãs. Eu vou falar mais um pouco sobre isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes do meu dia é o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito. Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de ficar apontando os lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram, esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Islay. Pois é rapaziada, antes do meu dia é o assunto de Ana Catarina, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra cada um de vocês que clicaram nesse vídeo, que olhem o título do vídeo com bastante atenção, o título que ficou lá na capa, porque algumas pessoas começam aqui embaixo a me criticar, os fãzinhos empolgados aí, começam a me criticar, falando várias coisas. Então eu espero aí que vocês tenham olhado aí o título com bastante atenção, beleza? Então rapaziada, não sei o que vocês sabem, amanhã no dia dos namorados, Ana Catarina vai fazer uma live com participação de nada mais, nada menos que Biel. Até aí tudo bem, só que Ana Catarina está sendo bastante criticada por ela fazer essa parceria. Eu vou ler aqui uma notícia que saiu no site Popline, um dos maiores sites de pop do Brasil. E essa notícia saiu lá, e assim Ana Catarina está sendo bastante criticada mesmo, de verdade. Vocês podem até olhar lá no perfil oficial de Ana Catarina, a publicação que ela fez com o MC Biel, que vocês vão ver que não está saindo de mim, que isso tudo que eu estou falando pra você é verdade, beleza? Então o site fala assim, revelação da Bahia, Ana Catarina fecha parceria com Biel e aposta em track looks também. Estrela em ascensão no Nordeste, a cantora adolescente Ana Catarina vai fazer uma parceria com Biel. Apesar de todas as polêmicas relacionadas ao artista, a colaboração foi fechada, os dois aparecerão juntos em uma live no YouTube na sexta-feira dia 12 do 6, dia dos namorados. Pelas redes sociais é possível ver que Biel está hospedado na casa de Ana Catarina, ela inclusive preparou uma grande recepção pra ele. O site ainda fala mais algumas coisas, falando que Ana Catarina, é... Falou várias coisas, vocês podem conferir, eu vou deixar o link desse site na descrição, mas a real mesmo que eles quisem passar foi isso aí, que apesar de MC Biel ser um cara bastante polêmico e Ana Catarina ser uma cantora em ascensão aí que está fazendo grandes sucessos na Bahia, resolveu fazer essa parceria aí com ele. Cara, é uma questão muito difícil de eu falar aqui pra vocês, essa questão de Ana Catarina e Biel, porque... Assim, eu não sei quem é a assessoria de Ana Catarina, não sei quem é a família dela mesmo que cuida da carreira dela, mas se assim, se a família dela viu que Biel seria uma boa pra ela fazer um grande sucesso e aparecer muito mais, quem sou eu pra julgar, né? Mas eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse caso, a sua opinião não, vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que quem saiu ganhando nessa história, Biel ou Ana Catarina? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário é muito importante. Como o site falou, é bom a gente ressaltar também que Biel já veio a ouvir várias polêmicas aí, como eu não sei se vocês acompanham muito ele, eu mesmo particularmente não acompanho, porque eu não curto muito esse tipo de música, mas sempre eu vejo aí alguns sites falando alguma coisa, mas deixe sua opinião sobre esse caso, vocês acham que a carreira de Ana Catarina aí vai ter alguma coisa, se envolvendo com Biel aí, fazendo essas parcerias, comente mesmo que o seu comentário é muito importante. Bom gente, esse vídeo foi pra vocês aqui, só mostrando esse assunto pra vocês, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, como de costume, é só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo.